E o Noro Poeiras e o Luís Borges apresentaram esta terça-feira ao final da tarde, em Lisboa, o programa Cabelo Tanto no Sonho, que se estreia no sábado, 4 de maio, à noite na TVI. O formato dedicado ao universo feminino que pretende encontrar a próxima embaixadora da marca, entre das concorrentes, e que, diz a comunicadora, vai mais além do que descobrir uma miúda com cabelo giro. Vai ter provas em que elas vão ter de se desenrascar socialmente, no dia a dia, em situações mais profissionais. O programa é um tranque para ver quem é que se encaixa melhor nesse papel, explicou o Leonor, Garantindo ainda que Cabelo Tanto no Sonho não tenha o componente reality show. Nunca vamos ver as concorrentes sem ser a fazer as provas. Refer O Luís foz muitas vezes ao guião em formato nacional à estreia de Luís Borges na apresentação. Ele foz muitas vezes ao guião e ainda bem. Ganha imenso quando isso acontece, revela a anfitriã. Ele chegou um bocadinho receoso, mas rapidamente percebeu que trabalhar em televisão, em particular em entretenimento, é uma alegria. Compartou. Já o modelo Frieza que gostou muito de estar ao lado de Leonor durante as gravações. Foi um bom mataspar e um bom apoio para mim. No primeiro programa estou um bocadinho preso, mas nos outros estou mais à vontade. Eu não gosto de decorar texto, gosto de fazer as coisas à minha maneira e eles a produção vem de moldar uma carta branca para eu fazer as coisas à minha maneira. No segundo programa já estou muito melhor, confessa. Além de ser apresentador, Luís Borges assuma ainda o papel de mentor das candidatas. Em algumas provas vou ajudá-las e a minha intenção, às vezes, é meter assim um pouco de veneno entre elas, riu-se. É importante ver a reação delas, ver como reagem quando são postas à prova, justifica. Consigo ser um bocado e deixo o cabrãozinho em tradução livre, mas ao mesmo tempo sou doce. Frisou. Além de Luís Borges e de Leonor Poeiras, atriz e modelo Ana Sofia Martins, o fotógrafo de moda Mário Príncipe e o airstiliste Mateo Dupe, Mate, integram o painel de jurados. Filho de Leonor foi apoiar a mãe António, de 11 anos, apareceu no final da apresentação do programa e surpreendeu a mãe. Leonor não resistiu a dar um beijo ao filho, que, ainda de mexila às costas e acabado de chegar da escola, ficou com o rosto marcado como o batom da apresentadora.